Nós estamos refletindo sobre o significado, a importância e as consequências da celebração dos 300 anos de criação da Diocese de Belém do Grão-Pará. Celebrar 300 anos é algo significativo. Quantas e quantas instituições morrem sem celebrar os seus 5 anos, 10 anos? No entanto, só de Diocese nós já temos 300 anos. Portanto, somos chamados a dar graças a Deus por essa história. Somos chamados a olhar com serenidade e criticidade o nosso presente, como é que nós estamos hoje, quais são os grandes desafios, como se apresenta hoje o contexto sociocultural no qual nós estamos, no qual a Igreja vive e testemunha o Evangelho. Somos chamados a pensar então, em aprofundar os desafios do nosso presente. Já falamos sobre o passado, iniciamos essa reflexão sobre o presente e queremos continuá-lo neste momento. Creio que um olhar profundo e sereno para o nosso presente vai nos levar a um compromisso mais sério, mais largo, mais amplo com a própria Igreja. A Igreja é chamada não só a olhar para o passado e dar graças a Deus por tudo aquilo que aconteceu, mas sobretudo é chamada a olhar para o presente e com um olhar crítico e sereno, renovar as suas forças e olhar para o futuro. Nós temos uma diversidade de sujeitos que foram os mesmos do passado, mas outros sujeitos se fazem presentes hoje em nossa história. Os sujeitos, eles são sempre os mesmos do ponto de vista institucional, mas o dinamismo, a expressividade deles mudam. Nós temos os bispos, nós temos os sacerdotes, os padres, religiosos, religiosas, nós temos movimentos, nós temos pastorais, grupos, uma novidade que se apresenta hoje dentre os diversos sujeitos eclesiais são por exemplo as novas comunidades e são diversas e essas novas comunidades trazem um novo ardor, uma nova sensibilidade, novos carismas, novas preocupações são chamadas por serem igrejas, por serem igrejas a assumirem cada vez mais a missão da própria Arquidiocese. Não queremos igrejas paralelas, comunidades paralelas e é isso que cada comunidade está lutando para fazer, abraçar, se inserir na Arquidiocese de Belém como verdadeiros sujeitos eclesiais. Nós temos também novas congregações, a partir dos anos 60 surgiram várias congregações na Arquidiocese de Belém, hoje congregações sobretudo femininas de direito diocesano e elas têm dado a sua contribuição significativa para o crescimento, a beleza e o dinamismo desta igreja presente na Arquidiocese de Belém. Mas os sujeitos eclesiais vão muito além desses clássicos. nós temos hoje dentro da igreja uma presença muito viva, por exemplo, do público feminino. O que seriam das nossas comunidades, o que seria das nossas comunidades sem a presença da mulher, comunidades, grupos, movimentos, pastorais, paróquias, outras estruturas que nós temos, pastorais. A presença da mulher é muito viva, é uma presença eloquente, é uma presença generosa, parabéns às mulheres, parabéns você mulher, se vive essa experiência de fé. Mas também podemos falar nos homens. Nós temos, por exemplo, o movimento texto dos homens, que nas últimas décadas tem marcado a presença com muito vigor, com muito entusiasmo na Arquidiocese de Belém. Esse movimento tem como foco a evangelização do homem, o homem pai, o homem esposo, o homem trabalhador, o homem profissional, o homem amigo, o homem. Espero um dia falarmos um pouco mais sobre essa questão da evangelização do homem. E esse movimento texto dos homens tem dado uma grande contribuição. Não temos somente essa missionariedade direta, pessoa a pessoa, mas estão dando também uma grande contribuição nas periferias, fundando novas comunidades, assumindo catequese, assumindo pastorais, dinamizando a missionariedade, sobretudo na periferia. Parabéns ao movimento texto dos homens. Outro sujeito eclesial que merece também atenção nos nossos dias, também na ala feminina, é o movimento dos guardas. Também iremos a seu tempo falar mais sobre os guardas. São homens que devem testemunhar a própria fé, entusiastas, capazes de acolher quem chega. São pessoas que estão comprometidas com a guarda da própria fé, a guarda da família, a guarda da vida cristã. E assim servem na igreja. Cresceu muito por toda a arquidiocese de Belém, movimento dos guardas. E a gente está inquietando esse movimento para que não se fixe na porta da igreja. Para que possam todos fazer a experiência da acolhida. Ir ao encontro das pessoas, dar um sorriso, apertar a mão. Então, essa questão da acolhida é muito importante. Portanto, se você, caro amigo, faz parte do movimento dos guardas, pense no seu dinamismo sempre maior, tá bom? E o seu compromisso vai além de ficar na frente da igreja. Você tem que estar comprometido em casa, consigo mesmo, com a família, com os negócios, no trabalho, onde quer que esteja. Parabéns por essa forma de engajamento. Então, nós temos sujeitos eclesiais antigos e novos. E assim, os novos representam o sopro do Espírito que renova a igreja, que promove novos sujeitos eclesiais. Mas, há um outro sujeito eclesial, e concluo, que está dando uma significativa contribuição. Aliás, esse sujeito sempre esteve vivo na igreja. Mas, na arquidiocese de Belém, já é visível uma manifestação extraordinária deles. São os jovens. Essa mobilização da juventude, que nós chamamos setor juventude, porque há uma diversidade de organizações católicas dos jovens, ela é visível porque, hoje, no contexto eclesial mundial, a igreja tem dado uma significativa atenção aos jovens. Houve, por exemplo, a celebração do sínodo sobre os jovens. Tivemos dois anos de intensa preparação, de reflexão, de estudo sobre a condição juvenil no mundo, na igreja. Foram publicados relatórios, textos maravilhosos. Os jovens são portadores de um dinamismo especial, não só biológico, mas também, sobretudo, psicológico, afetivo, moral, cultural. Devem também expressar com a mesma vitalidade, com a mesma paixão, a própria fé. Os jovens são chamados a serem protagonistas na igreja e na sociedade. Protagonismo saudável. E na arquidiocese, nós temos o projeto educativo pastoral do setor juventude. É um projeto que abraça a totalidade das organizações juvenis, as diversas expressões, dentre elas, a tradicional pastoral da juventude, mas também as outras expressões carismáticas, das congregações, grupos, movimentos, que os estimula, em sintonia com o plano pastoral da arquidiocese, os estimula a colocar numa mesma perspectiva de sentimentos e de ação missionária. E os jovens têm crescido na fé. Eles têm se mobilizado. Nós temos, além do projeto, uma diversidade de ações, de estratégias. Temos um centro juvenil de pastoral, o Centro Arquidiocesano de Pastoral Juvenil, uma estrutura física disponível para eles para a realização de encontros, retiros, momentos de formação. Queremos, sim, ver cada vez mais os jovens animados, dinâmicos, testemunhando a própria fé na igreja, que sejam evangelizadores de outros jovens. É isso. quantos sujeitos nós temos na igreja. Quem comanda a igreja, por assim dizer, não é o Papa, nem os bispos, nem os padres. A igreja é uma grande família, pela qual somos todos responsáveis. É uma beleza a igreja católica. A reflexão sobre a questão da missionariedade hoje, ou o presente da igreja hoje, com o seu dinamismo, deve nos levar a olhar para o presente. como é que nós estamos hoje? Qual é o contexto sociocultural, político e econômico? Como ele se apresenta? Porque, dependendo dos desafios, deveremos pensar em propostas pastorais. vamos ao nosso intervalo, depois voltaremos, continuando, refletindo sobre a questão dos desafios presentes. Olá, estamos refletindo sobre a significatividade da igreja católica no presente, com seus diversos sujeitos, com suas iniciativas, com seus desafios. E falávamos há pouco da diversidade de sujeitos eclesiais hoje. Mas uma pergunta é necessária, antes de falarmos sobre as propostas da igreja, podemos nos perguntar quais são os desafios do presente. Os desafios do presente, eles se apresentam em diversas áreas. Nós temos desafios na área social, na área política, na área cultural. Cada dimensão dessa, da vida social, tem desafios. concretos. Desafios sociais, por exemplo, nós estamos inseridos num contexto de pobreza, de miséria, abismos entre pobres e ricos ainda nesta Amazônia, no estado do Pará, em Belém do Pará, violência exagerada, exacerbada, a taxa altíssima de homicídios, quantos jovens sendo trucidados, sendo trocidados, assassinados. Se fala até de genocídio juvenil. Nós temos o fenômeno da drogadição, o terrível tráfico e consumo de substâncias intertopecentes, homicídios. E essa questão da drogadição é séria. É hoje a causa principal das mortes, sobretudo de jovens. mas nós temos também nessa esfera social o problema da corrupção que não é uma questão política, é uma questão social, é até uma questão cultural, está na mente das pessoas, passar a perna, deixar para lá, não levar em conta isto e aquilo. Nós temos o problema da indiferença social diante de tantos problemas. então temos muitos desafios sociais para a evangelização. A sociedade com seus problemas, suas carências, desafia o evangelho, desafia os evangelizadores, desafia os cristãos. Nós temos muitos desafios na dimensão política, por exemplo, também entra aqui a questão corrupção, a falta de paixão pelo bem comum, a falta de preparação de gestores do bem comum, podemos pensar em vereadores, secretários, líderes de comunidades, deputados, prefeitos, são os problemas que dizem. Nós estamos vivendo numa sociedade que favorece oportunismo político, qualquer um pode ser bem-vindo, se candidatar e se eleger, precisaríamos talvez definir padrões, padrão de comportamento, talvez critérios mais claros para salvaguardar a democracia. nós temos a falta de paixão pelas políticas públicas, a política que se faz reféns de grupos, grupos com forte interesse econômico, mas também grupos religiosos, nós temos o desafio urgente da formação de novas lideranças. as últimas eleições nos deixou um grande recado, um grande recado, mas essa questão política, ela não está simplesmente na esfera governamental, essa questão política está em casa, ela está na rua, ela está na comunidade, ela está na empresa, ou seja, a pouca capacitação nossa, de modo geral, para a gestão. E às vezes quando alguém quer fazer, quer honrar os próprios compromissos, é taxado, é taxado, é desprezado, é criticado. Então deveremos levar a sério essa questão da promoção da cultura do bem comum. Todos nós somos vítimas do descaso em todas as dimensões e esferas, desde as nossas comunidades católicas até os mais altos, altas instituições. Todos nós deveremos crescer na capacidade de gerir e sermos promotores do bem comum. esse é o grande desafio externo, mas também internamente para a própria igreja. Capacitar líderes, capacitar líderes de comunidades, capacitar sacerdotes para que sejam pastores, bons pastores do povo de Deus. Essa questão do bem comum não é uma questão política, governamental, é uma questão também ética. então nós temos um grande desafio interno e externo. Mas temos também desafios culturais para a evangelização. A igreja ou o cristianismo de modo geral sente o impacto, por exemplo, crescente do materialismo. nós sentimos o impacto do hedonismo. O hedonismo é a cultura do prazer, é a cultura do menor esforço. Talvez para você seja um pouco estranho, mas há uma profunda relação entre o hedonismo e a corrupção. Entre corrupção e hedonismo, o corrupto é alguém que é movido pela cultura do prazer, pela cultura do menor esforço. Quem não quer trabalhar, rouba. É lamentável. Nós temos aí na sociedade a cultura do subjetivismo. O subjetivismo significa eu sou o dono do meu nariz, aqui quem manda sou eu. Eu faço porque eu quero. e essa postura de colocar o sujeito como centro de tudo gera uma certa idolatria do sujeito. A idolatria da vontade que tem como consequência a idolatria da liberdade e assim caímos no relativismo moral. Numa sociedade onde cada sujeito se torna o centro de tudo, não há espaço para leis, não há espaço para procedimentos técnicos, não há espaço para os princípios morais e assim nós geramos, promovemos um caos. O relativismo moral é consequência do subjetivismo e do voluntarismo. Outro desafio cultural que há na sociedade para a evangelização é o crescente secularismo. O século é o mundo. o secularismo é aquela postura que diz que entre o mundo as realidades criadas e Deus não tem nada a ver. Sim, se Deus existe, tudo bem, mas nos deixa em paz, fazemos o nosso caminho. Cresce essa postura. Na cultura secularista não há espaço para o dinamismo da fé, não há espaço para os princípios éticos universais, não há espaço para a moral que brota da caridade, que brota da fé, que brota da esperança. Cada um faz a sua religião. E é lamentável encontrarmos situações em que a religião ou manifestações eclisiais parecem que estão adormecidas, perdendo a sua força profética. É lamentável. Nós não podemos de forma alguma, pressionados pela cultura que se distancia do evangelho, perder a nossa paixão pela verdade. então nós estamos sim diante de muitos desafios culturais para a evangelização. A celebração destes trezentos anos de história da Diocese de Belém do Pará está hoje dentro desse contexto de desafios sociais, desafios políticos, desafios culturais. E a igreja é chamada a dar a sua resposta. A igreja é chamada a tomar decisões, a igreja é chamada a fazer opções precisas diante desses desafios. cada cristão é chamada a dar a sua resposta pessoal. E a igreja? Alguém poderia questionar e a igreja o que está fazendo? A igreja o que está fazendo? A igreja não tem respostas técnicas para os problemas do mundo? Isso faz parte da doutrina social da igreja? Jesus Cristo não veio dar respostas técnicas? Ele poderia resolver todos os problemas da humanidade e no entanto não resolveu? mas nos deu a chave da resolução de todos os problemas o amor a caridade portanto a igreja não tem soluções técnicas mas cada um enquanto cristão é chamado a pensar nessas respostas a igreja proclama valores proclama princípios os horizontes é o horizonte da verdade da justiça da paz do amor da honestidade do diálogo esse é o olhar da igreja cada um enquanto técnico é chamado a fazer a sua parte portanto testemunha sua fé no ambiente onde você vive e trabalha abençoe-vos o Deus misericordioso o Pai o Filho e o Espírito Santo o Filho do do